Pra você que faz prova online, essa dica é pra você. Vai na questão que você tá em dúvida, copia uma questão que você tá em dúvida, dá Ctrl U, o seu teclado vai abrir isso daqui. Dá um Ctrl F, vai localizar, copia a pergunta, ela vai tá aqui. Se tiver falso, você já sabe, tá falso.